Desculpa ao deputado, eu já me desculpei com ele, já realmente errei, afobamento, muita reunião aberta, todo mundo atrás, fica difícil. Reconheço, mas de toda forma, eu reconheço a grandeza do pedido de desculpa de Vossa Excelência e sem dúvida reconheço, mas houve prejuízo de toda forma ao deputado João Leite que não teve oportunidade de discutir e agora eu não sei se terá ainda esta oportunidade. Ok, em razão da pedida de desculpa do deputado João Leite, eu encerro as minhas palavras nesses termos. Encerrado? Encerrei. Em votação, requerimento que pede votação nominal ao requerimento de retirada de falta do projeto de lei 5.011. Senhores deputados, eu aprovo, permaneço como sincrono. Aprovado. Declaração de votos. Para declarar seu voto, deputado João Leite. Nós queríamos ter a oportunidade de vermos a votação de um requerimento proposto pela oposição, e identificado os votantes neste requerimento. Eu sinto muito o que nós estamos vivendo aqui nesta tarde, porque eu não imagino que, e nunca vi na Assembleia Legislativa, oposição passar o que nós estamos passando na Assembleia Legislativa. É algo da maior gravidade. Nós temos uma quebra aqui da relação muito grave, muito séria. E eu lamento que a gente tenha que passar por isso. Todos nós somos, por índole mesmo, respeitosos. E nós passamos por cada coisa aqui. Nós não estamos aqui representando a mim pessoalmente, o deputado Mourão também não representa a ele. Nós temos que ser respeitados pela representação que nós trazemos aqui nesta casa. Me lembro certa vez, numa discussão com o governador, vieram vários secretários, e a minha opinião prevaleceu. E o secretário perguntou para o governador, mas por que prevaleceu a opinião dele e não a minha? Porque ele tem voto, ele está representando as pessoas aqui. E você é meu assessor, você é meu secretário, ele é que vai ser ouvido. Mas, lamentavelmente, a gente não tem esse sentimento aqui. O desrespeito feito aos deputados da oposição aqui. É bom que chegue aqui agora o líder da oposição, o deputado Gustavo Aladares, porque ele ouvirá o relato desse deputado, da descortesia do que nós estamos vivendo aqui, deputado Aladares. Nós temos aqui uns 100 números, 100 números de apoiadores do governo, da base do governo. E temos o Zé Alberto e agora chega o Sabino Fleury para enfrentar tudo isso. Nós pedimos aqui, deputado Aladares, um requerimento, é uma dificuldade para termos requerimento. Eu aproveito a presença de vossa excelência para colocar isso. Há aqui um monumental acordo contra a minoria. É algo impressionante. O tempo todo somos sabotados aqui. Eu daqui, e vossa excelência está sentada aqui comigo, vai observar. Há uma legião. E eles não têm acesso ao que nós pedimos. Não têm acesso ao que nós pedimos. Todos, trabalhando pelo governo, todos. Menos Timaya. Timaya está lá firme. Timaya é o democrata aqui. Não tiro o meu som. Timaya, deixa eu falar. É o único aqui. O resto é trabalhando pelo governo. Eu estou vendo aqui. Sofrimento do Zé Alberto. Eu peço uma palavra. Sou o líder. O Zé Alberto sofrendo ali para nos ajudar. É lamentável que nós estamos vivendo na Assembleia Legislativa. Dentro da Assembleia, fora da Assembleia, perseguição. Olha, o ranço, o ranço de ditadura desse governo contaminou os deputados da base do governo na Assembleia Legislativa. Eles acham que podem tudo. A polícia, apoiada pelo PT, acha que pode tudo. Invadir casa de prefeito, invadir prefeitura, prender pessoas. Isso contaminou a Assembleia. Emburreceu a Assembleia Legislativa. Se você não se permitir, fazer o que fizeram no apartamento da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso. Até hoje ninguém apurou quem foi. Não tem apuração. Isso fizeram com a ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, João Vitor. Eu vou até te ouvir daqui a pouco nos bastidores. Aproveitar você aqui por um tempo. Ah, você não está podendo falar, não, João? Então, o bastidor está sem graça. Eu não vou ouvir, não. Então, você vai poder ficar mais tempo conosco aqui hoje. Vai ser muito bom para você nos ajudar a enfrentar. Depois você deveria sentar aqui, você que é um homem observador, um jornalista, um repórter, para você ver como é o movimento, o massacre que é nessa comissão aqui, nas comissões. A Minas Energia também. Mas é, está tudo aparelhado, não é? É, mas aqui é tudo aparelhado, aqui é tudo aparelhado. Todo mundo contra a G3, não é, Mourão? Obrigado, presidente. Em votação nominal, o requerimento que pede a retirada de pauta do projeto de lei 5.011-2018. Como voto, deputado João Magalhães. Voto sim, senhor presidente. Está fechado? Sim ou não? Não sei. O que você quer que eu vote? Aqui. O que você quer que eu vote? O que você quer que eu vote? Vossa Excelência poderia encaminhar novamente a votação, senhor presidente. A assessoria está fazendo uma confusão. Estão votando aqui, deputado Dirceu Ribeiro, deputado João Magalhães, deputado Cristiano Silveira, deputado João Leite, Bonifácio Mourão. Estão os deputados que votam. A gentileza encaminha novamente a votação. Você tem que votar em mim, não é para retirar de pauta. Vamos iniciar a votação. Como voto, deputado João Leite, ao requerimento que pede a retirada de pauta do projeto de lei 5.011-2018. Voto sim, deputado João Leite. Como voto, deputado João Magalhães. Voto não, senhor presidente. Como voto, deputado Dirceu Ribeiro. Não. Como voto, deputado Bonifácio Mourão. Voto sim, solidário a tudo o que disse o deputado João Leite e pela justiça e pelos fundamentos por ele apresentado. Como voto, deputado Cristiano Silveira. Não. A presidência e o presidente, deputado Leônio de Bolsa, votam também não. Portanto, está rejeitado o requerimento que pede a retirada de pauta do projeto 5.011-2018. Declaração de voto. Para declarar seu voto, deputado João Leite. Muito obrigado, presidente. Nós insistimos o dia todo, praticamente, nessa comissão, na busca de um entendimento. Nós solicitamos a base do governo para que fizéssemos o entendimento para a votação desse projeto. Nós iríamos votar esse projeto e vários outros projetos. não há acordo para a votação dos 5.011 e 5.012. Não tem acordo para a votação deles. Mas a superbase do governo, ela quer passar o rolo compressor em cima da minoria. Então, não interessa acordo para essa base do governo. Ela se sente superpoderosa. Ela vai nos atropelar e vai votar da maneira que quiser. Então, por isso nós solicitamos, depois, desgotarmos a tentativa de acordo, de entendimento com a base do governo. Porque interessa a base do governo, repito, dar 2 bilhões ao governador, faltando 5 meses de governo. Dizem que é para um empréstimo ao Banco Safra, que eu não acredito que o Banco Safra vai entrar numa fria dessa, que o Banco Safra vai emprestar 2 bilhões a esse governo e que esses 2 bilhões seriam utilizados para o pagamento do salário dos servidores. Me lembra, meu mestre Bonifácio Mourão, que não é possível. Não é permitida a utilização desses recursos para pagamento de salário de servidor público. Então, é mais um engodo do governo, mais um engano do governo. E a superbase de governo, com todos os seus apoiadores, com todas as costas apoiando, quer passar um rolo compressor sobre a oposição, sobre a minoria. Mas nós não baixamos nossa cabeça. Nós vamos insistir, nós vamos trabalhar, nós vamos batalhar contra essa mania de grandeza do PT que contaminou toda a base de governo. Essa mania de não dialogar, de não conversar, de atropelar, de aparelhar. Nós vimos, domingo, como que o PT faz? Colocar um desembargador do TRF4 para fazer o serviço deles. Atropelando uma decisão colegiada, ele, por si, atropelou a decisão colegiada e fez o serviço. A comemoração era anterior. É dessa maneira que funciona o pensamento do PT à cabeça. E está contaminado. Ah, nós temos lá, vamos colocar um desembargador lá e ele vai fazer o nosso trabalho. E a mesma coisa faz na Assembleia Legislativa. Toda uma corporação a favor do governo. Deputados, assessores, todos trabalhando para o governo. E o governo e seus deputados atropelando a base. Querendo liberar, faltando cinco meses de governo, 2 bilhões para o governador, que já recebeu dessa casa autorização de 6 bilhões dos depósitos judiciais. Recebeu os 4 bilhões do fundo lá para a venda dos imóveis do Estado de Minas Gerais. Foi recebendo recursos. Vendeu a folha para o Banco do Brasil e foi gastando esse dinheiro. Agora faltam cinco meses. E se uniram, então, todas essas forças contra a minoria na Assembleia Legislativa e contra a população de Minas Gerais. São as mesmas forças que se uniram para aumentar o imposto sobre a gasolina, sobre o combustível e que produziu, ajudou a produzir essa greve que aconteceu aí do transporte de caminhoneiros. Mais de 200 itens tiveram seus impostos aumentados por esse esquema aqui. Deputados, Assembleia Legislativa e Governo do Estado. E agora, o governador pede à Assembleia Legislativa 2 bilhões. Eu não autorizarei. Eu votarei contra. Eu espero que a arrogância do PT não continue contaminando os deputados da base. Que eles tenham humildade de reconhecer que não é possível, nessa altura, liberar 2 bilhões. 2 bilhões que não serão gastos com a folha de pagamento. Eu quero saber com o que serão gastos 2 bilhões no momento eleitoral, deputado João Vítio Xavier. 2 bilhões para o governador no momento eleitoral. Ele não pode gastar com o pagamento da folha. Vossa Excelência, que é um jornalista investigativo, com o que gastará o governador os 2 bilhões e essa pressa na Assembleia Legislativa para colocar nas mãos do governador 2 bilhões dentro do período eleitoral. Será gasto onde, Excelência? Pois não, deputado Anílio? Tempo finalizado. Pois não? Está encerrado o meu tempo? Tempo finalizado. Então, eu encerro. O deputado pediu a declaração de voto. Declaração de voto. Deputado Bonifácio Mourão para declarar seu voto. Dentro do raciocínio tão bem conduzido pelo ilustre deputado, valoroso deputado João Leite. Sou seu aluno, Excelência. E tem que se manter de cabeça erguida, conforme bem falou que o deputado de seu Ribeiro, perdão, de seu. Dentro desse raciocínio, nós gostaríamos de acrescentar aquilo que você já se considerou e que nós também consideramos. Primeiro, 2 bilhões de reais, o Banco Safa ou qualquer outro que for emprestar esse dinheiro, vai exigir de Minas Gerais uma baita de uma garantia. Não vai confiar num governo fraco, sem rumo, igual nós temos atualmente em Minas Gerais. Como todo banco exige, ainda mais no empréstimo no valor de 2 bilhões de reais, vai exigir uma senhora garantia. Tem que hipotecar uma garantia grande. E esta garantia, nós já estamos sabendo, que é a joia mais preciosa do Estado de Minas Gerais. A cereja, o nióbio de Araxá. Minas Gerais, que nós sabemos que é um dos minerais mais nobres do mundo, que Minas Gerais, o mineral, o nióbio, Minas Gerais tem mais de 90% do nióbio do mundo está em Araxá, em Minas Gerais. Mais 400 anos para explorar. Leva mais 400 anos para explorar. Bem lembrado, deputado João Leite. E ele é que vai ser dado em garantia. Veja, vossa excelência. Minas Gerais está com débito só com os municípios mineiros, só com os municípios mineiros, não estou falando em outros débitos, não. Seis bilhões e meio. Só com a saúde, quatro bilhões de reais. Vai contrair mais 2 bilhões. Se o próximo governo, que vai ter uma herança catastrófica, possivelmente vai levar os quatro anos pagando o débito deste, possivelmente quatro anos. Se não pagar esse débito de 2 bilhões, eles vão tomar o nióbio de Minas Gerais. Vão tomar o nióbio de Minas Gerais. O banco vai levar o nióbio, com certeza. E esse banco, se ele já é trilionário, ele vai ficar ultratrilionário. Dono do nióbio de Minas Gerais. Então, nós podemos aprovar um projeto dessa natureza em cima da perna? Às pressas? Ainda mais, deputado João Leite, para reforçar, deputado João Vitor Xavier, essa argumentação, para mostrar a pressa inexplicável, nós vamos mostrar aqui. O projeto 5 milhões, o artigo 1º dele fala assim. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a operação de crédito nos termos da emenda à Constituição da República, número 99, e fala no valor de 2 bilhões de reais. Se é nos termos da emenda à Constituição da República, número 99, nós temos que lembrar que esta emenda não foi ainda regulamentada, que a regulamentação não saiu sequer do gabinete civil da presidência da República. E nós vamos aprovar aqui. Está vendo, deputado João Leite? Isso é coisa séria? Não é. Isto é um desgaste desnecessário para os deputados da base do governo. Da mesma forma, deputado João Leite, que na consignação, na hora que o governo surrupiou os depósitos judiciais, o Supremo Tribunal Federal proibiu que o dinheiro, o governo continuasse a dizer assim, só o governo já tinha utilizado 6 bilhões, o montante eram 8 bilhões. Proibiu. E como ficaram os deputados da base que votaram favorável? Depois que o Supremo Tribunal Federal falou que aquilo é absolutamente ilegal. Mas aprovaram. E agora? Na hora que nós aprovamos um empréstimo no valor de 2 bilhões, que é afrontoso à lei, porque esta emenda à Constituição, número 99, não foi sequer regulamentada. Nem do gabinete civil da presidência da República saiu ainda. E nós já vamos aqui, em Minas, autorizando. Sem mais nem menos. É preciso lembrar, deputado João Leite, que quando correu aqui nesta casa aquele processo contra o governador, que a Assembleia poderia ou não autorizar o processo, nós fizemos tudo o que podíamos fazer para ter pelo menos conhecimento das folhas do processo. E nos foi impedido. Nós não tivemos direito de ler o processo, sendo que nós vingamos julgar. e ia autorizar, ou não, mas não tivemos direito. O relator, deputado Rogério Corrêa, deu parecer contra a autorização sem conhecer uma folha do processo. Quem tem informação jurídica, igual ao meu caso, não pode engolir uma coisa dessa. Nenhum deputado e nem agente. Não é possível. Nós éramos juízes no processo. Não tivemos direito de conhecer uma folha. Você se lembra, deputado João Leite, o que nós fizemos em razão disso? Nós entramos no Supremo Tribunal Federal, no STJ. Relator, ministro Herman Benjamin, que determinou à mesa da Assembleia que nos desse conhecimento, que nós tivéssemos pelo menos conhecimento. Aí, quando nós tivemos conhecimento que a verdade foi revelada, aí o que aconteceu? Eles resumiram tudo em dez dias para nós conhecermos 20 mil folhas. Dez dias. Para conhecermos 20 mil folhas. Estudávamos 20 mil folhas e decidimos. Em dez dias. Aí nós entramos novamente no STJ. E aí o ministro Herman Benjamin viu que era um abuso, que não podia acontecer, tirou o processo da Assembleia e levou para o STJ os recursos. E aí a Assembleia não teve a atribuição, a competência de dar aquela atribuição esdrúxica que seria dada, submetendo os deputados da base a outro escandaloso desgaste. A outro escandaloso desgaste. Venceu o meu tempo, deputado? Sim. Então, eu apenas comecei as minhas considerações, mas nós teremos outra oportunidade de continuar. Senhor presidente. Primeiro, com a palavra do deputado, o senhor Magalhães. Obrigado, presidente. Eu só quero fazer uma colocação. Tem um ditado que fala que água mole em pedra dura tanto bate até que fora. O João Leite e o Mourão, o sargento Rodrigues, estão batendo na tecla desde manhã que, com esse empréstimo, nós vamos disponibilizar 2 bilhões para o governador fazer o que quiser. Não é verdade. Esse dinheiro vai ficar em uma conta vinculada. Só uma pessoa poderá movimentar esse dinheiro, que é o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Esse dinheiro é vinculado para pagamento de precatórios. Ele não pode ser usado para outra finalidade. E a emenda constitucional, deputado Mourão, pode ser regulamentada a qualquer momento. Então, se for regulamentado, o governo consegue o empréstimo. Esse empréstimo já está autorizado, quem vai fazer a Caixa como federal. Não pode ser banco privado. É uma linha especial que a Caixa vai abrir para os estados. E ela é carimbada para pagamento de precatórios. Então, é só aguardar. Se não publicar, o governo não buscará os recursos. Se efetivar e a Palácio Planalto regulamentar a PEC, imediatamente pode ter certeza que o governador de Minas, o governo de Minas, terá direito a buscar esses recursos. Você já permitiu a questão de ordem ao deputado João Magalhães? Sim. Questão de ordem, nós pedimos também. Deputado Bonifácio Mourão. Eu, é só para dizer, é só para lembrar que o Tribunal de Justiça, a hora nenhuma, solicitou R$ 2 bilhões. Se é para pagar a precatória, é para o Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça não solicitou R$ 2 bilhões. Então, nós teremos que ter aqui nesta casa, principalmente nesta comissão, e nas outras comissões e no plenário, um esclarecimento de quanto o Tribunal de Justiça de Minas Gerais precisa para pagar a precatória. Caso contrário, o restante é para gastar. Aonde a gente não sabe. Aí é que está o problema. É nisso que nós estamos levantando a questão. Porque o Tribunal de Justiça não esclareceu que precisa de R$ 2 bilhões. E nem esclareceu que tem tanta pressa. E nem esclareceu que tem tanta pressa. É o que nós estamos fazendo. Não há esse esclarecimento para a casa. Gostaria apenas de esclarecer que o artigo 1º do projeto fica o Poder Executivo autorizado a realizar operação de crédito nos termos da emenda à Constituição da República nº 99, de 15 de dezembro de 2017, com a instituição financeira oficial federal, até o limite de R$ 2 bilhões, a serem aplicados no pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento, que trata o artigo 101 do ato de disposição incondicional e transitorial da Constituição da República. Portanto, esses dois, até o limite de R$ 2 bilhões, é para o pagamento dos precatórios. Todos. Todo esse dinheiro, independente do valor que está estipulado, até o limite de R$ 2 bilhões. Além do mais, temos informações de que os precatórios serem pagos de imediato esse ano, seria da ordem de mais de R$ 400, 400 e poucos milhões de reais. E que, se não forem realizadas essa operação, teria que haver o sequestro de contas do governo estadual para o pagamento dos precatórios, o que inviabilizaria ainda mais o pagamento e atraso do pagamento dos servidores. Eu acredito que nenhum deputado há de querer isso. Então, portanto, que nós estamos pedindo aí que todos vejam a necessidade de aprovação dessa matéria, porque esse recurso não é para o governo do Estado, na verdade, é para o judiciário fazer o pagamento dos precatórios. Presidente, obrigado. Presidente, são R$ 400 milhões que o Tribunal de Justiça precisa, por que nós vamos autorizar R$ 2 bilhões? Até o limite R$ 2 bilhões. Mas, de toda maneira, vai ficar sobre a conta do Tribunal de Justiça. Não vai ficar na conta do governo. Vai ficar vinculado já para os próximos pagamentos. Vão ficar os depósitos judiciais. Portanto, entramos na fase de discussão e votação do parecer sobre esse projeto de lei 5.011 de 2018, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a realizar a operação de crédito específica. De autoriza o governador do Estado, relator, deputado Leonidio Bolsa. Na condição de relator, solicito a distribuição de avulsos do parecer e, ao mesmo tempo em que, como presidente, determina a distribuição dos avulsos. E, cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece, presidente, senhores deputados, convoca para a sessão extraordinária de manhã às 9 horas da manhã com a pauta de apreciação dessa matéria, desse projeto 5.011 de 2018. Eu termino...